Amém, queridos, glórias a Deus, olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você, essa palavra linda que alimenta, que renova, que salva, transforma, restaura, essa palavra que nos põe de pé, essa palavra que adentra no nosso coração com um impacto tão grande que muda a nossa vida, né? Talvez você estava aí, ó, pedindo uma injeção de ânimo, talvez você estava aí dizendo pra Deus que não aguenta mais, talvez você estava contando pra Ele a tua situação e dizendo, Senhor, o quão injustiçado eu fui, Senhor, o quão prejudicada eu fui, Deus está vendo todas as coisas e pode ter certeza, Ele é justo, declara aí nos comentários se é pra você, o meu Deus é justo, o meu Deus é justo, declara aí nos comentários, o meu Deus é justo, Ele é justo e Ele te faz justiça, Toma posse desta palavra e não se deixa desanimar em nome de Jesus, glórias a Deus, queridos, vamos fazer a leitura dessa palavra linda e maravilhosa pro meu e pro teu coração? Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo de número 20, versículo de número 8, Mateus capítulo 20, versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor pra minha e pra tua vida, ao anoitecer o dono da vinha disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros, eu quero que primeiro você entenda uma coisa, aqui estamos falando de um campo de trabalhadores, um campo de obra, onde houve um trabalho efetuado, onde houve um serviço prestado, primeiro, perceba só uma coisa, o trabalho não está passando desapercebido, você está entendendo? Aí onde você está, você está num campo, você está num campo de trabalho, você está prestando serviço e sabe o que é que é melhor? Aquele a quem você está prestando serviço, aquele a quem você está servindo, ele contempla tudo e a todos e ele sabe exatamente, queridos, como recompensar. Ó, papai está falando pra pessoas aqui que estavam achando que estavam trabalhando em vão, que o que estavam fazendo, estavam fazendo em vão, que onde você estava, você estava fazendo pra homens, você não está fazendo nada pros outros, nada pros homens, nada... É não, o que você está fazendo, você está fazendo pra Deus, você está prestando serviço pro reino dos céus e papai fala pra você nesta hora que a tua recompensa vem de lá, o pagamento vem de lá. Então, em nome de Jesus, o que você estiver fazendo aí, continue fazendo com excelência. Ah não, eu vou parar porque ninguém me agradece. Ah não, eu vou parar porque ninguém reconhece. Aqui ninguém dá um obrigado nessa casa, aqui ninguém faz... Ó, papai está falando pra você, você não está servindo a homens não, faz muito tempo que a tua carteira está assinada no reino dos céus. Faz muito tempo que é pra Deus que você está fazendo este negócio, faz muito tempo que você está a serviço do Senhor, faz muito tempo que o teu patrão é Deus. Papai está dizendo assim pra você, neste campo você tem trabalhado pra Ele. Você crê nevanabla sorenecana, toma posse desta palavra e confirma aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir exatamente dentro da tua história. O teu patrão é Deus, esse campo você está trabalhando pro Senhor, você está prestando serviço pro reino dos céus e aquieta o teu coração porque Ele é quem te recompensará. Em nome de Jesus, vai recebendo aí do outro lado. Observe só o que a palavra de Deus aqui vai nos dizer. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador. Primeiro, ao anoitecer, não foi no começo, não foi no meio, foi no final do dia. Você está entendendo? Às vezes a gente acha que está demorando, né? Não! É porque tem um tempo certo pro dono da obra lançar uma ordem a nosso respeito. Tem um tempo certo pra recompensa chegar. Aqui não está falando que foi no começo do dia ou foi no meio do dia, não, foi ao anoitecer, foi no final. No final, você está entendendo? Às vezes, querida, a gente espera receber pra começar, não é? E o papai está dizendo, não, comece que a recompensa vem. Faça que Ele irá te recompensar. Você está entendendo? Trabalhe que uma hora paga, chega. Deus está dizendo pra você aqui neste exato momento, tem um tempo determinado pras coisas acontecerem. Espera o tempo, porque você não está trabalhando em vão. O tempo da recompensa vai chegar. O que é tempo direito, vem pra tua mão. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Jesus, observe, ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador. O dono da vinha disse pra alguém, pra aquele que administrava, pra aquele que estava na organização da coisa. Você está entendendo? O dono da vinha deu uma ordem ao administrador. Pague a eles. Começando, olha aqui, começando pelos últimos até os primeiros. Você está entendendo? Papai está falando assim pra você. Alguém vai receber ordem a teu respeito. Pra liberar o que é teu por direito. Recebe aí do outro lado. Alguém vai receber ordens do dono da obra, do dono de tudo. Alguém vai receber ordem do Senhor para pagar aquilo que é teu por direito. Você está entendendo? Olha aqui, você está entendendo o que papai está falando? Olha aqui. Começando pelos últimos até os primeiros. Começando pelos últimos. Sabe o que eu acho lindo? O Senhor é poderoso pra inverter a fila. Os últimos deveriam receber por último, né? Mas olha aqui, eles vão receber primeiro. Papai está dizendo pra você. Alguém vai receber ordem pra pagar o que é teu por direito. E ó, quem te colocou por último lá no final da fila, vai ter que ver a ordem invertendo. E aquilo que era pra chegar depois pra tua vida vai chegar primeiro. Você está entendendo? Vai vir primeiro pra tua mão. É ordem dos céus pra você. Tem muita coisa sendo desbloqueada. Muita coisa sendo, olha aqui, destravada. Pra que aquilo que é teu por direito chegue nas tuas mãos. A ordem já foi dada e alguém vai ter que obedecer. Você crê? Você recebe? Entende que é Deus que está falando contigo? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com teu amém.